Nego, então prepara bem Jogando é mais feio que os mano usando suma É que eu sou lá da Alemanha, mas eu não sou alemão Ela no Ktoberfest, que é o Kaiser 12 Tron Baby, se fosse um time, tu era o Winter de Melão E esses caras, por que não aperta minha mãe? Tipo Tony Clota, enfio bola dentro das vadia Eu sou M7 nesse game, conta maestria Ficcional e rico, porque mano, eu falto em escola Hoje eu sou modelo, porque eu tô dando um show de bola Eu tive que ficar famoso pra foder com a Ana Ju No sangue preto, meu pó branco é o Polo Sul Sou Kaiser da cervejinha, eu tô aqui em M7 Meu chute faz mais curva do que as ondas do canudo Sou jogador caro, então olha não, olha o pafão Não tava no contrato, então hoje é só grau de moto Rota Barcelona, eu sinto mano, eu não perco o foco Tirei a camisa pra comemorar, eu tava armado Michael Kaiser com o Michael Jordan que o Leopold não tem Ela quer me dar uma parada que é especial E brilhando de cem, tudo a gente mereceu É que eu sou imperador, escolhido lá por Deus